Isso mesmo, estou com o Vitor, goleiro do Londrina. Há dois anos e meio ele está aqui no Londrina, era o titular do Londrina, dos destaques da equipe. Hoje ele vai ser substituído pelo Marcelo, porque hoje é a despedida do Vitor. É uma história diferente e eu queria que o Vitor explicasse por que que hoje é a sua despedida, Vitor. Ah, por uma simples decisão ao lado de Cristo, né? Então hoje eu resolvi, foi optar por guardar todos os mandamentos do Senhor, inclusive o sábado, que é o quarto mandamento. E por isso eu estou pagando o preço de hoje não poder mais jogar, não ter o contrato renovado. Mas eu estou muito feliz, a minha família está bem satisfeita, bem feliz, porque foram anos vitoriosos aqui, onde nós, de alguma forma, ajudamos o clube com trabalho, com dedicação. E hoje é despedida, infelizmente, mas o que vai ficar são as boas lembranças, tudo aquilo que a gente conquistou no clube, junto com os companheiros, e realmente é isso que vai ficar na memória. Você é adventista do sétimo dia, foi batizado e não pode jogar no sábado, então por isso decidiu abandonar. É justamente, né? Não porque eu sou adventista do sétimo dia, mas é algo que a Bíblia nos traz, a palavra do Senhor nos traz, como mandamento, então é isso que hoje eu levo para a minha vida, né? Eu preferi obedecer ao Senhor e seguir com a minha família, e se o futebol puder ser agregado a isso, vai ser fantástico, senão a gente vai seguir a vida e o futebol vai se manter, né? Estou agradecendo aqui ao Vitor, vai participar lá da reunião com o grupo. Uma história interessante, ele era um dos destaques da equipe, e acabou fazendo essa opção, não queria jogar mais nos sábados, ele tinha a proposta até da Chapecoense, ia se transferir para a Chapecoense, uma boa transferência para ele, mas acabou fazendo essa opção, então aos 30 anos ele decidiu encerrar a carreira do futebol, hoje vai entrar nos 10 minutos finais do jogo para encerrar a carreira, Rogério.